Os semáforos custaram em torno de 80 mil reais. Para o secretário de mobilidade urbana, os novos equipamentos devem trazer maior segurança para a população. Para um semáforo que atua a distância, em razão da presença do semáforo, que vai beneficiar muito o trânsito aqui, vai fornecer muito melhor, mas vai melhorar muito a segurança, sobretudo no pedestre, que o pedestre antes sequer conseguia atravessar aqui a Vaz Filho e a Alameda Paulista. Agora, ele obrigou a que a gente mudasse a forma de operação. Então, antigamente o pessoal parava na entrada da rotatória, agora não é mais assim. Neste final de semana, começaram a funcionar os novos semáforos da Avenida Francisco Vaz Filho. Os dois novos equipamentos já foram instalados e estão gerando uma grande mudança no trajeto dos condutores. A instalação era necessária já? Por quê? O trânsito estava muito violento, né? Foi ótimo. Não sei se o senhor percebeu, mas algumas ruas mudaram de mão. O senhor acha que isso pode atrapalhar a população, o pessoal que está acostumado a passar por aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que foi ótimo e não vai atrapalhar nada. O senhor acha que não vai dar certo essa história do semáforo? Acho que talvez o semáforo melhorasse aqui, porque os pares aqui agora... Olha, dá uma olhada. O cara que vem aqui, ele está acostumado a passar direto. Ele já vai entrando. Então, eu acredito que pode acontecer acidente, sim. Porque o pessoal não está muito atento ainda a essas alterações. Eu acho que o melhor seria o semáforo. No local, agentes de trânsito orientam os motoristas. A expectativa da prefeitura é que, em pouco tempo, os usuários se acostumem com o novo sistema. Parou no semáforo, o semáforo deu verde e passa direto. Quem para é quem está na alça da rotatória. E nós temos que ter alguma dificuldade, que as pessoas, apesar de o pare no chão, o pare vertical, ter um pare no meio da rua, né? Às vezes a pessoa passa direto. Quer dizer, uma falta de atenção total. Isso está nos preocupando um pouco, mas devagarinho as pessoas se acostumam com isso.